Você tem mais de 50 inscritos? Então se segura, meu amigo, porque o YouTube acabou de liberar uma nova atualização para ajudar os canais pequenos que têm mais de 50 inscritos a crescer na plataforma. Porém, existem algumas restrições que eu vou estar te explicando nesse vídeo, então fica comigo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e, como sempre, estou aqui para te ajudar com o seu canal no YouTube. Se esse conteúdo te ajudar, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com um amigo ou até mesmo de me deixar um comentário. O YouTube liberou a função de criar transmissões ao vivo pelo celular para canais com mais de 50 inscritos. O interessante de tudo isso é que não é a primeira vez que o YouTube faz uma atualização desse estilo. Primeiramente, ou antigamente, era necessário 10 mil inscritos para que um canal pudesse fazer transmissões ao vivo no YouTube. Em 2017, esse número foi reduzido para mil inscritos. E desde então, a gente começou a trabalhar em base aos mil inscritos, que inclusive é um dos requisitos para a monetização de canais no YouTube. No entanto, o YouTube voltou a atualizar, voltou a reduzir esse número para 50 inscritos. Porém, como eu disse no começo do vídeo, existem algumas restrições que eu vou estar te explicando aqui, caso você tenha um canal aí pequeno e queira fazer lives no YouTube, e eu vou estar te mostrando aqui agora no site oficial. Como disse, antigamente, para você poder fazer lives no YouTube, era necessário mil inscritos. Agora, você precisa ter pelo menos 50 inscritos no seu canal. Além disso, você não pode ter nenhuma restrição aí de transmissão ao vivo nos últimos 90 dias. Você também precisa verificar o seu canal e você precisa também ativar essa opção aqui de transmissão ao vivo. E depois que você ativar, você precisa esperar aí mais ou menos 24 horas antes de fazer a sua primeira transmissão, a sua primeira live. E não se preocupa porque ainda nesse vídeo eu vou te dizer como você pode fazer a sua primeira live utilizando o seu celular. Falando disso, se você quer fazer aí a sua transmissão e o seu canal é pequeno, você tem 50 inscritos, é necessário um celular, tá certo? Você tem que fazer aí com um Android ou com versões mais recentes. Existem outras restrições também. O YouTube vai limitar o número de espectadores dentro da sua transmissão ao vivo. E após finalizada, a live ficará arquivada como privada por padrão no seu canal. Ou seja, você tem um canal pequeno, tem mais de 50 inscritos, você pode fazer lives através do seu celular. Porém, você vai ter um número reduzido de espectadores de acordo ao número de inscritos do seu canal. E por que o YouTube fez isso? Basicamente pela questão das políticas de diretrizes da comunidade do YouTube. Como o YouTube ainda não conhece o seu canal, não sabe o que você vai falar ao vivo aí, para preservar a comunidade, para preservar todos os direitos e todas as políticas, o número de espectadores vai ser reduzido. Porém, após você completar os mil inscritos, que se você aplicar a estratégia fazendo lives em um canal pequeno, eu acredito que muito mais rápido você vai alcançar os mil inscritos no seu canal. E quando você alcançar esses mil inscritos, você não vai ter mais nenhuma dessas restrições. Daí você precisa esperar algumas semanas para o YouTube retirar essas restrições no seu canal, beleza? Olha só o que ele diz aqui. Após alcançar mil inscritos, pode demorar várias semanas para que as restrições de público sejam removidas. E como eu falei, o público na transmissão é limitado por causa da questão da comunidade, por causa da questão das políticas da comunidade. Ah Mari, então como é que o YouTube quer que eu cresça se eu vou alcançar poucas pessoas? Acontece que quando você faz uma transmissão ao vivo no YouTube, muitas pessoas novas que não conhecem o seu canal vão chegar e vão se inscrever no seu canal. Claro, se você está fazendo um bom conteúdo aí, as pessoas vão se inscrever no seu canal. E com isso você consegue crescer mais rápido em número de inscritos. Com isso você consegue crescer um canal pequeno no YouTube. Por isso o YouTube fez essa nova atualização, pensando nos canais pequenos que estão começando agora no YouTube para incentivar o trabalho do criador de conteúdo. Essa estratégia é muito boa para você que tem um canal novo aí, que está começando no YouTube, está criando um canal novo, tem 50 inscritos, comece a fazer lives no seu canal porque você vai começar aí a atingir um público novo, atingir um público maior e vai completar mais rápido os requisitos da sua monetização. Muito bem, como eu te falei, eu vou te ensinar agora como você pode fazer a sua primeira transmissão ao vivo utilizando o seu celular. E caso você queira conhecer mais o YouTube, queira trabalhar com canais no YouTube, eu vou estar deixando aqui embaixo o link do meu treinamento que eu acabei de lançar, onde eu te ensino de forma completa como você pode crescer o seu canal do zero, como você pode trabalhar com canais no YouTube sem ter que investir nada em tráfego pago, apenas aplicando estratégias comprovadas de SEO, de retenção e de thumbnail. Então clica aqui embaixo, dá uma olhada no treinamento, caso você fique com dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu deixei por lá. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no aplicativo do YouTube aí no seu celular e também ter a sua conta logada. Após logar aí o seu canal, você clica no mais e aqui você vai clicar em transmitir ao vivo. Aqui você vai dar o seu título para a sua live e aí você vai clicar em transmitir ao vivo. E vai escolher se vai deixar ela como não listada ou vai publicar de imediato. Depois você vai baixar e vai clicar em próxima. Perceba que ele está fazendo uma contagem. Essa contagem é para ele tomar uma foto e deixar essa foto como uma miniatura da sua live. Mas caso você não queira essa foto, essa miniatura, você clica aqui. E você pode alterar a sua miniatura. Depois disso é só você clicar em transmitir ao vivo, que você já vai estar ao vivo no YouTube. Bem simples, não é? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado também dessa novidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!